A gente traz as informações sobre a campanha contra a Covid-19 com as doses bivalentes que avançou aqui em Mossoró. Agora os adolescentes com comorbidades podem ter acesso a essas vacinas. Eu prometi essa informação no outro bloco, mas a gente traz agora com Thaís Anunes, que vai informar pra gente bem certinho aí os locais que as pessoas podem procurar pra ter acesso a essa vacinação, né, as UBSs que voltaram a funcionar aí ao longo dessa semana. Bom dia, Thaís. Oi, Ju, bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Ontem todas as unidades básicas de saúde em Mossoró retornaram de forma normal, tanto pela manhã quanto pela tarde, Juliana. E assim a vacinação segue aí o fluxo normal também, principalmente com a vacina bivalente contra a Covid-19. E pra falar com a gente sobre isso, conversamos agora com Etevaldo Lima, coordenador municipal de imunização. Etevaldo, primeiramente, bom dia pra você. Todas as UBSs têm essa vacina disponível à população, principalmente pra aquelas pessoas que estão enquadradas nos grupos prioritários? Bom dia, bom dia a todos. Tem sim, as unidades são orientadas a disporem desse imunizante e estão ofertando para os grupos prioritários alencados pelo Ministério da Saúde. Então, já há um certo tempo, nós já estamos trabalhando com essa vacina, que tem um grupo específico, idosos, gestantes, puertas, e no caso as pessoas imunossuprimidas em alto grau, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente. E o Ministério da Saúde, nesse final de semana, ampliou a vacinação bivalente pra, no caso aí, o grupo das comorbidades. Então, o público que tem alguma dessas comorbidades alencadas pelo Ministério da Saúde, a partir de 12 anos, que é permitido esse imunizante ser utilizado na população de uma forma geral, e tendo os critérios mínimos, porque a vacina bivalente é uma dose de reforço. Então, pra se tomar a bivalente, é necessário que tenha um esquema da monovalente de duas doses no mínimo, e a partir dessa segunda dose, seja ela terceira, quarta ou quinta, o período de quatro meses da aplicação dessa pra estar recebendo a bivalente. Então, as unidades, elas estão com esse imunizante, e pra essas comorbidades que o Ministério liberou, no caso, as pessoas com diabetes, a partir de 12 anos ou mais de idade, hipertensão, ele fala no caso da hipertensão resistente, ou aquela hipertensão, no caso, no grau 3, que tem alguma lesão de órgãos alvos, a hipertensão arterial também, no estágio 1 e 2, doenças hepáticas crônicas, doenças renais crônicas, as cardiopatias, que de uma forma geral, são várias cardiopatias, também a questão das síndromes, que chamamos de trissomia, síndrome de Dow, síndrome de Edward, entre outras, se está dentro desses critérios, vai poder estar recebendo a vacina bivalente a partir de 12 anos. Chegou vacina aqui no município também? Nós recebemos umas vacinas não bivalentes, o município já tinha esse imunizante em uma quantidade, mas estava esperando a liberação do Ministério da Saúde para outras fases, no caso, agora, as comorbidades, mas temos sim, nós recebemos recentemente a questão da Coronavac, que a Coronavac era um problema praticamente nacional, no nosso município não é diferente, nós só tínhamos poucas doses de Coronavac, e acabamos destinando essas doses para 5 unidades, onde cada unidade tem o dia de abrir este imunizante. Aqui no caso do Centro Clínico Evangelico onde estamos, era no dia de quinta-feira, mas com a chegada de quase 20 mil doses, nós estamos liberando a vacina Coronavac para todas as unidades básicas de saúde, e a orientação é que elas abram durante todos os dias. Claro, estamos retornando essa semana, e estamos abastecendo as unidades com esse imunizante que recebemos recentemente, que é o caso da Coronavac, mas todas passam a receber e a utilizar essa forma. E tem campanha nova chegando em vacinação? Tem campanha nova, a vacina não para, e para que se tenha essa campanha, a gente precisa do apoio da população. Então, na próxima segunda-feira, dia 10, inicia dia 10 e vai até o dia 10 de abril, até 31 de maio, a campanha nacional de vacinação contra a influência. Então, segunda-feira, unidades já vão estar abastecidas para estar recebendo os grupos prioritários, que são aqueles que a gente já vem trabalhando também durante alguns anos. Crianças a partir de seis meses a menores de seis anos, que é aquelas até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias. Gestantes, puérpreens, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, as pessoas também com essas doenças crônicas, as pessoas com deficiência, os professores. Então, a campanha da influência está chegando e a gente espera que a população que faz parte dos grupos prioritários busque as unidades e atualize em sua situação vacinal e se proteja. Mesmo que você tenha tomado a vacina da influência em janeiro, em fevereiro, era do ano passado, é importante estar tomando a desse ano se faz parte dos grupos prioritários para que a gente possa atingir as metas. As metas não é um número para o município, mas sim é dizer que a gente está vacinando a população e que a população está devidamente protegida contra esse agravo, que tem aumentado aí. A gente vê que o estado do Ceará já antecipou a campanha, principalmente para a criança, diante do aumento do número de casos. Então, é importante que a população faça a sua parte. Obrigada, Tevaldo, pela participação e pelas informações. Está aí, Juliana. Tem vacina bivalente contra a Covid-19, chegou vacina Coronavac também e a partir da próxima semana começa a campanha de vacinação contra a influência, seguindo aí, pelo menos, até o dia 31 de maio. A gente, no momento, está aqui em frente ao Centro Clínico Evangelico, tranquilo, diferentemente da semana passada, das semanas anteriores, Juliana, quando a gente veio aqui, que estava naquela sistemática reduzida e estava bastante lotado. Então, por enquanto, está tranquilo. Se você faz parte de um desses grupos prioritários, não deixe de comparecer a um dos pontos de vacinação. Ju, volto com você no estúdio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho